Um projeto muito interessante, ele vai explicar em detalhes, basicamente eles têm um observatório no meio da cidade de Belo Horizonte, na cobertura de um prédio, tem um telescópio lá de uma certa potência, que ele vai falar qual que é e tal, e diariamente, quando o tempo permite, as condições permitem, eles tiram fotos de alta resolução da Lua. E a Lua, embora ela seja mapeada, vasculhada por várias sondas e tal, essas sondas que vasculham a Lua, elas têm determinadas órbitas, e essas órbitas, às vezes, não deixam que a gente veja determinadas feições, que só aparecem quando o Sol ilumina uma cratera, uma montanha, num determinado ângulo. E com telescópios, a gente consegue ver. Então, ele vai contar um pouco da história de como que é ter esse observatório. No meio da cidade de Belo Horizonte, está com o quê? Dois, três milhões de habitantes? Quantos milhões tem? É. Ah, é uma cidade, uma metrópole do Brasil, né? E vocês vão ver as imagens, algumas imagens que eles fazem da Lua, lá do centro da cidade. E ele vai contar também algumas descobertas que eles fizeram, tirando fotos lá do meio da cidade de BH. Então, é uma palestra muito legal. Já vou até adiantar falar antes que o site deles é o vastoalentino.com.br. Vocês acessam lá, vocês vão ter a foto e a interpretação da foto, porque é aquilo que a gente está falando desde o início, né? Imagem. A NASA tem lá 200 mil imagens para você baixar. O Rafael acabou de mostrar aqui, ele trabalha com dado público. Qualquer um aqui pode entrar. A questão não é ter a imagem, né? É ter o conhecimento para saber o que está ali naquela imagem. Então, isso que é a importância. Então, eu vou passar a palavra aqui para o João, já agradecer ele ter vindo lá de Belo Horizonte. Muito obrigado, tá? E boa palestra. Boa noite. É um prazer e uma honra vir da capital mineira para estar aqui com vocês nessa noite, representando o vastoalentino Observatório Lunar, sigla VETOL. Vou levá-los essa noite a uma agradável e bonita viagem à Lua, tá? Só que antes nós vamos ter que conhecer um pouquinho da nossa nave, né? Dizem alguns que todo astrônomo é frio e calculista. Calculista está certo, nós somos demais. Agora, frios, nem um pouquinho. Porque, apesar de a gente estudar as coisas a fundo, né? Os números, as questões físicas, nós também temos um enorme prazer em observar por satisfação. Para a gente também é muito agradável ver a Lua sem instrumentos. É uma coisa muito bonita, né? A Lua é um objeto que encanta todo mundo. Eu não conheço ninguém que nunca ficou encantado ao ver a Lua navegando por entre as nuvens. É uma coisa maravilhosa, não é? Ela não é só dos namorados, não. Também é de quem gosta de estudar as coisas a fundo, né? Eu vou apresentar para vocês os trabalhos e as descobertas, é, descobertas, sim, do nosso pequeno Observatório Lunar. Como o professor Sérgio falou, fica numa cobertura de um apartamento em Belo Horizonte, numa área bastante luminosa. Bem, aqui, ó, à esquerda, essa casinha aqui, ó, é o nosso Observatório, tá? É uma coisa que é fácil de ser feita, não tem dificuldade, não. O que move as pessoas, gente, é o interesse. O interesse é que nos move, é que nos faz realizar interesse e perseverança. Vocês podem observar aqui, ó, que aqui é uma cobertura de um apartamento. A gente vê prédios lá ao fundo, montanhas, né? É num bairro até bastante movimentado de Belo Horizonte. Tem, consequentemente, muita luminosidade, né? Ainda assim, nos permite fazer observações de precisão da Lua, tirar fotografias de alta resolução, apesar da luminosidade, e realizar trabalhos de cunho científico que tem repercussão internacional, e fazer descobertas, observar algo que nunca ninguém havia observado na superfície da Lua. Vocês veem aqui, ó, é o nosso telescópio, que está posicionado dentro aqui dessa casinha, né? Aqui tem a portinha. O teto é removível, tá? Ele fica sobre rodízios, ele pode ser arrastado. O teto, como falei, é removível, né? O telescópio está lá dentro. Vocês veem aqui, nós temos aqui um mapa da Lua, um relógio, um notebook. As imagens são captadas pelo telescópio. E, com uma câmera de CCD, a gente tira as fotografias e registra no computador. Temos também disponíveis lá binóculos, né? E outras ferramentas que trazem para a gente uma certa tranquilidade quanto à qualidade do equipamento. Porque, para a observação desse cunho científico, o equipamento tem que ser bom. Agora, nada que uma pessoa comum possa fazer também. Deixa eu ver aqui, levanta a mão, por favor. Quem já observou a Lua através de um telescópio? Poucas pessoas, né? Amanhã, se nós tivermos oportunidade, nós vamos dispor um telescópio aqui, nesse mesmo horário, de nove e meia às onze horas da noite, obviamente, para fazer observações da Lua. Se o tempo não permitir, aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens da Lua, pela internet do nosso website. Aqui, gente, algumas atividades que nós desempenhamos lá no nosso observatório. E olha que é um observatório de pequeno porte. Ainda assim, nos permite fazer todas essas atividades aí. Registro sistematizado de fotografia lunar e planetária. A gente não mexe só com a Lua, não. A ênfase é a Lua. Porém, também, a gente tira fotografias de Júpiter, Saturno, Marte, que, por agora, está em oposição, ou seja, ele está mais próximo da Terra. Então, ele aparece um pouquinho maior no telescópio. Dá para ver até a calota polar dele. Com material disponibilizado a pesquisadores mediante solicitação prévia. Produção de dados de observação visual para estrelas variáveis. Estrelas variáveis são estrelas cujo brilho varia ao longo do tempo. A mais famosa é a estrela Mira 7, na constelação da Baleia. A variação do brilho dela é uma coisa impressionante. Também mostra pública itinerante de objetos celestes em escolas, parques e centros culturais na região metropolitana de Belo Horizonte e cidades vizinhas, com uso de projetor data show. Palestras e cursos básicos de astronomia em escolas. Treinamento de pessoal em técnicas de astronomia observacional. Produção videográfica sobre noções básicas de astronomia observacional. Identificação e catalogação de cometas com equipamento móvel. Identificação e catalogação da topografia lunar, que é o nosso forte. Manutenção do website de astronomia, vastolentino.com.br, que vocês podem depois acessar. O nosso site está muito bem estruturado, rico em informações. Publicação de review de equipamento óptico, telescópios e acessórios. Consultoria na aquisição, manutenção e instalação de telescópios e acessórios. Produção de um catálogo de objetos em céu profundo. Aglomerados globulares, galáxias visíveis. Isso que vocês viram aí na palestra anterior. São objetos em céu profundo, galáxias distantes. Objetos pouco acessíveis a instrumentos de pequeno porte. E também produção de material de apoio para apresentação nas edições do ENAST, que é o Encontro Nacional de Astronomia. Esse aqui é o nosso telescópio principal. Foi comprado, como qualquer um pode comprar. É um instrumento de grande porte. Ele tem 12 polegadas de diâmetro. O espelho dele, que dá 305 milímetros de diâmetro, permite a gente fazer esses trabalhos com alta resolução. É um telescópio com montagem dobsoniana, que é esse tipo de montagem aqui. Uma montagem simples de operar, de mexer com ele. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui fica o espelho primário, o principal, com esse diâmetro de 12 polegadas. E aqui é onde a gente põe a ocular, que é a lente, onde nós fazemos a observação direta. Só que, ao invés de nós fazermos a observação direta pela ocular, que é o que nós vamos fazer amanhã, possivelmente, as imagens são captadas e registradas em uma câmera fotográfica e são arquivadas no computador para a posterior publicação no website. Nós temos também vários acessórios, que são as oculares. As oculares são as lentes que a gente faz a observação, faz a captação da imagem, de diversos modelos e fabricantes. Essa lente Barlow aqui é uma lente que duplica o aumento da ocular. A câmera Orion Starshot é a câmera que a gente utiliza para fazer o registro das imagens e também equipamento de projeção para vídeo ao vivo, para a gente fazer apresentações, palestras. Bem, vocês veem aqui o nosso astro-arsenal. Nós não temos apenas o telescópio principal que está aqui, não. Tem uma série de outros telescópios que a gente também leva para fazer observações de itinerantes, leva em escolas, leva em praça pública, para levar o conhecimento ao alcance de todos. Porque nem todo mundo, às vezes, sabe da existência do Observatório Lunar, que a Lua pode ser perfeitamente visível de um centro de uma metrópole, igual Belo Horizonte, ou até mesmo São Paulo. Um objeto de céu profundo aí já se torna realmente bem mais difícil. Agora, a Lua é de observação muito fácil. Basta ter a Lua acima do horizonte, não tiver nenhuma nuvem tampando, é muito fácil a gente ver a Lua. Talvez uma luz muito próxima, um posto de iluminação pública, possa atrapalhar um pouquinho o visual. Mas é só a gente reposicionar o telescópio e a gente observa a Lua com facilidade. Aqui estão alguns conjuntos das nossas oculares. Aqui são uma pequena quantidade do total que nós temos disponível. E aqui alguns binóculos. Certas observações nós fazemos através de binóculo. Por exemplo, observação de cometas basicamente é feita com binóculos, por causa da luminosidade mais adequada para a observação com este tipo de instrumento. Um telescópio já não seria tão adequado assim para a observação de cometas. Passou. Ok. Aqui, gente, a equipe de astrônomos do Vetol. Lá em cima, o professor Ricardo José Vaz Tolentino, que é o fundador e mantenedor do Observatório Lunar. Ele que, inclusive, fez as descobertas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O João Marcos também é astrônomo colaborador do Vetol. Ele trabalha bastante com registro de estrelas variáveis, além de outros trabalhos. E eu, recentemente, também como astrônomo colaborador do Vaz Tolentino Observatório Lunar. Esse aqui, gente, é só a página principal do website do Vetol. Ele, conforme eu falei, ele é bem assim estruturado. Todo dia tem uma fotografia nova, que nós chamamos de foto em destaque, com alguma cratera ou alguma formação lunar. Essa aqui é a cratera Plato. Vocês estão vendo aqui, é uma cratera grande. Ela tem 104 quilômetros de diâmetro. Fica na borda norte do mar Imbrium, que está aqui. E todo dia tem uma foto diferente. Aí vocês clicam mais embaixo. Depois que tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês, abrir ali o site do Vetol, para a gente dar uma navegada. E nós temos aqui algumas notícias. E aqui no menu, nós temos sobre o observatório, sobre a Lua, várias informações sobre a Lua, galeria de imagens. Vocês clicam aqui, vem, por exemplo, em fotos em destaque. Vocês têm acesso a todas as fotos em destaque anteriores. Muita foto bonita da Lua. Tem também a sessão, veja. Tem alguns assuntos interessantes. Assuntos técnicos, não é? Mas, assim, nada muito técnico que qualquer um não possa compreender, não. É de perfeita compreensão. Aliás, o objetivo mesmo do website é isso. É levar a astronomia de forma fácil às pessoas. A sessão Saiba também traz algumas informações interessantes, que normalmente passam desapercebidas. A sessão Conheça, que também traz outras observações. Tem alguns artigos aqui na sessão Conheça. e as publicações do VTOL. E também a sessão GPS. Ensina alguma coisinha sobre GPS. Nós estamos batendo aqui. Aliás, já batemos, porque essa imagem que eu tirei foi anteontem. Já estávamos chegando a 36 mil acessos. É uma quantidade de acessos expressiva pelo pouco tempo que nós estamos com o website funcionando. Agora nós vamos falar das descobertas que nós fizemos no nosso observatório em plena luz de quase centro de uma metrópole. provando que é muito fácil observar a Lua mesmo numa cidade grande. Às vezes a gente fica imaginando para ver a Lua a gente tem que sair, tem que ir para a roça ou para longe da cidade. Negativo. Daqui mesmo a gente consegue fazer observações muito boas, trabalhos de conhecimento científico e descobertas, inclusive. Essa foi a nossa primeira descoberta. Foi feita pelo professor Tolentino, que é o mapa do Brasil na Lua. A maioria das crateras lunares tem essa forma circular, igual vocês estão vendo. Essas aqui, a grande maioria, forma circular. Essa aqui é a cratera Eudoxus, essa aqui é a cratera Arquimedes, Arquimedes não, é Aristóteles, e pouquíssimas crateras têm uma forma irregular. A grande maioria é circular por causa da forma mesmo com que elas foram produzidas, através do impacto de um corpo, de um objeto sólido na superfície lunar. Conforme o tamanho, obviamente, deste objeto, que impacta na superfície da Lua, vai se criar uma cratera de maior ou de menor diâmetro. Em alguns casos, algumas formações se apresentam nessa forma irregular. É o caso dessa cratera aqui, que é a cratera Semayer-D, depois eu vou mostrar com um pouco mais de detalhes, vocês veem aqui que a forma dela é muito semelhante ao mapa do Brasil. Alguém discorda? Não, não é? E o Brasil é o único país que tem o seu mapa na Lua. Por quê? Já é muito difícil ter crateras com formato irregular, ainda mais parecido com o mapa de algum país. O Brasil é o único que tem o mapa na superfície da Lua. E uma coisa muitíssimo interessante que vocês vão observar, dentro dessa cratera aqui, que delineia o mapa do Brasil, tem uma outra craterinha menor aqui, vocês estão vendo? É uma craterileta, uma cratera menor, e a posição dela é aproximadamente a posição de Brasília, capital do Brasil. Mais uma coincidência. Muito interessante isso. Agora, obviamente que é necessário conhecimento, persistência, visão acurada para a gente fazer uma descoberta dessa. Porque isso está aí, desde a formação da Lua, praticamente. E nunca ninguém tinha observado essa semelhança desta cratera com o mapa do Brasil. E é muito, olha que é muito semelhante. Não é verdade? Não é verdade? Passou um pouco, voltei. Ok. Aqui está com maior aproximação, não é? Nós temos aqui em cima a cratera Semeyer, e aqui essa cratera irregular, que é a Semeyer D, que forma direitinho o mapa do Brasil. E essa craterileta que eu falei para vocês aqui, quase no centro da cratera, é a Semeyer F, que representaria Brasília. Ela está bem na posição de Brasília. Se a gente for olhar o mapa do Brasil, pela posição, essa cratera está bem na posição de Brasília. Bem, foi publicado no boletim Observe do astrônomo Alexandre Amorim. Está aqui, para vocês, se quiserem depois acompanhar pela internet. o caminho do artigo sobre a descoberta dessa cratera que é o mapa do Brasil na superfície da Lua. A cratera Semeyer D, tem ali as coordenadas dela, foto no mapa, esse mapa lá, que ali é uma série de mapas da superfície da Lua, que inclusive vocês podem baixar pelo site do Vetol todos esses mapas para ficar disponível no computador de vocês. São mapas de alta resolução que apresentam todo o relevo da Lua com o nome das crateras, das formações lunares. E aqui a gente tem o astronauta Marcos Pontes, ano passado, durante um evento de astronomia, que é o EREA, Encontro Regional de Astronomia, em Belo Horizonte, ano passado. Ele até então não tinha conhecimento desta descoberta, ficou impressionado, aqui ele está apontando justamente aquela foto que eu mostrei para vocês do mapa do Brasil na superfície da Lua. Aqui, para efeito de localização, aquelas crateras que eu falei para vocês, Eudóxios, Aristóteles, a gente seguindo aqui, duas vezes e meia a distância entre Eudóxios e Aristóteles, nós vamos encontrar aqui a cratera Semaier D, que é o mapa do Brasil. Aqui ela está de lado, ok gente? Aqui está direitinho. Aqui, uma outra descoberta do vetor, que eu vou mostrar, ainda não é nenhuma dessas fotos não, é só para comentar, é na próxima, uma cratera superfantasma. O que é uma cratera fantasma? É uma cratera que ela está praticamente toda soterrada pela lava. Quando a Lua foi formada, vários pontos de lava escorreram pelas planícies lunares, depois se solidificaram, formando o que nós chamamos de mares, que na realidade não são de água, lava basáltica, solidificada, e algumas crateras foram soterradas parcialmente ou totalmente pela inundação da lava. e essas crateras nós chamamos de crateras fantasmas. Às vezes a gente vê apenas uma pequena borda dessa cratera. Vocês podem observar, por exemplo, nesta imagem aqui, uma cratera perfeitamente definida, não é? Ela tem aqui o seu aro, ela tem o seu pico central, não é? a gente vê que realmente o anel que define a cratera é bem mais elevado que a região circundante da cratera, não é? Outras têm parte do anel demolido, não é? A lava inundou parcialmente a cratera, porém, nós ainda vemos grande parte do anel da cratera se destacando. Outras, porém, tiveram a sua maior parte totalmente soterrada pela lava. Não sei se a imagem aqui vai permitir vocês verem, essa cratera aqui, que é a cratera da guerra, tem 46 quilômetros de diâmetro, não é? E ela foi de tal forma suplantada pela lava que a gente vê um fino anelzinho da borda da cratera aqui, o resto da cratera a gente não consegue enxergar. por isso o nome cratera fantasma. Aqui nós temos uma outra cratera fantasma, próximo da cratera Copérnicos, que é uma cratera famosíssima da Lua, uma das mais famosas, tem perto de 90 quilômetros de diâmetro, não é? E aqui a cratera Eratóstenes, aqui está o mar e o Ímbrium, e aqui a gente tem a cratera fantasma chamada Estádios, tem 69 quilômetros de diâmetro. Vocês veem que apenas uma pequena parte do anel da cratera é visível na superfície toda inundada por lava do mar, não é? A maior parte aqui do anel da cratera não é visível, por isso chama cratera fantasma. E tem algumas que nós denominamos cratera superfantasma, dada a dificuldade de nós enxergarmos os restos da cratera. Só realmente um olho de águia para enxergar um negócio desse. Esta fotografia é a que nós conseguimos registrar uma cratera superfantasma que não havia catalogação em nenhum atlas lunar. Por isso trata-se realmente de uma descoberta. Aqui dentro desse retângulo nós vemos aqui uma pequena bolinha que dá um certo contraste com a superfície circundante do mar inundado por lava mais escura. A gente vê que tem um anelzinho bem fininho um pouco mais claro dando um contraste e também no centro um pontinho brilhante que definiria o pico central da cratera. A maioria das crateras tem um pico central tipo essa daqui copérnicos que eu mostrei naquela imagem anterior porque quando o impacto é muito forte do corpo que colide com a lua o efeito de empuxo faz uma pressão contrária criando esse pico central que na realidade é uma montanha normalmente posicionada bem próximo do centro da cratera. As crateras menores normalmente não tem pico central porque o corpo que colidiu ali fez pouca pressão dado ao tamanho menor. Então nós vemos aqui esse aqui é o Mare Serenitatis próximo a borda sul o sul está para cá do Mare Serenitatis foi observado pelo professor Tolentino essa cratera super fantasma que ninguém nunca havia observado é uma novidade é uma descoberta e apenas em condições muito especiais e com um bom conhecimento de superfície da lua é possível se fazer uma descoberta dessa porque a dificuldade é tremenda e as condições realmente para a observação de uma cratera super fantasma tem que ser muito especiais são envolvidas a questão de instrumento perfeito condições atmosféricas perfeitas condições de iluminação ou seja ângulo de iluminação solar na superfície da lua adequados porque o que se observa hoje amanhã pode não estar visível de acordo com a diferença da inclinação dos raios solares incidentes na superfície da lua então uma hora por exemplo o sol está batendo numa montanha está projetando uma sombra grande que o sol está rasante à medida que o sol vai subindo em relação à superfície lunar essa sombra vai diminuindo diminuindo cada vez mais até desaparecer e há também outros efeitos na superfície lunar efeitos de luminescência e o próprio efeito do albedo que eu vou explicar para vocês na fotografia seguinte que permite ou não a visualização de certas formações lunares esta aqui é uma formação que nós conhecemos como Reiner Gama essa formação brilhante aqui parece uma cobrinha não é verdade ela tem tipo uma cauda aqui e aqui essa parte elíptica bem brilhante e destacada e aqui é a foto em negativo e nós vemos que ela não produz nenhuma depressão na superfície lunar característico das crateras vocês estão vendo aqui a cratera é uma depressão aqui não tem depressão alguma é apenas um efeito de luminosidade causado pela diferença do material que está acumulado aqui nessa parte então esse material como a constituição dele é diferente da lava de mar que está aqui em volta dá esse destaque essa diferença de luminosidade que nós chamamos de albedo que é a taxa de reflexão certos corpos tem uma taxa de reflexão bem maior que os outros a terra por exemplo ela manda de volta para o espaço ela reflete a luz solar a uma taxa de acho que 39% se não me engano tá ou seja ela reflete 39% da luz solar incidente a lua a taxa de albedo dela é de apenas 7% tá então vai muito do que está na superfície o tipo de material vai dar uma reflexão diferente então vai permitir ou não a visualização de certas formações então essa essa formação aqui reinergama é um exemplo clássico de como a luminosidade associada a um outro efeito que é a luminescência a luminescência é a característica que certos materiais tem de refletir a luz mais ou menos que outros e aquela cratera superfantasma só foi observada em condições muito especiais através do efeito de luminescência porque diferentemente daquelas outras crateras fantasmas que eu mostrei para vocês antes ela não tem nenhum pedaço de aro nenhum pedaço da borda dela acima da superfície ela está totalmente suplantada pela lava nós apenas conseguimos registrá-la através desse efeito de luminescência porque a borda dela deve estar quase que chegando na superfície da lua então já foi possível a visualização através do efeito de luminescência do aro da cratera deixa eu mostrar de novo aqui aqui ó é muito débil a reflexão da luz porque a cratera está realmente totalmente suplantada pela lava não tem nenhuma borda acima do nível do mar que permite a verificação que realmente se trata de uma cratera e que está lá para qualquer um observar não é o caso a gente só observa em condições muito especiais e para quem tem realmente o olho muito acurado a selenografia é a ciência que estuda obviamente a lua como um todo a superfície lunar termos cunhados sobre geografia e como está escrito ali muitos acreditam equivocadamente que a selenografia é uma ciência morta quer dizer você pensa que já descobriu tudo sobre a lua tem aí naves espaciais que foram a lua algumas continuam orbitando circulando a lua fazendo estudos de toda a monta tirando fotografias de alta resolução da superfície como por exemplo a sonda japonesa Kaguya que continua lá trabalhando tirando fotografias em três dimensões da superfície lunar e nem esses aparatos tecnológicos todos conseguem às vezes descobrir o que a gente consegue aqui de terra num observatório em pleno centro quase de uma metrópole com muita luminosidade em volta com instrumentos às vezes não tão potentes igual os grandes observatórios que tem aí nos Estados Unidos no Chile vai por aí afora e a lua está lá aguardando novas descobertas assim como o vasto torrentino observatório lunar fez essas descobertas qualquer um que tenha interesse e persistência também pode fazer novas observações que elas estão lá só aguardando passou deixa eu ver se é isso mesmo bem nós temos também na palestra anterior vocês viram aí o astrônomo foto of the day nós temos também em relação a lua o que nós chamamos de helipode lunar foto of the day e o observatório lunar vasto alentino já ganhou foi premiado com oito helipodes oito lunar fotos of the day esse helipode é o site do cientista da NASA Charles Wood que nós carinhosamente chamamos como Chuck Wood especialista em lua com reconhecimento mundial Chuck Wood ele é colunista da sessão Exploring the Moon na revista americana Sky Telescope e autor do livro de Modern Moon Personal View e coautor do livro de Kaguya Lunar Atlas que é essa sonda japonesa que está lá em óbito da lua tirando fotografias em 3D imagens né o site ele pode mostrar fotos da lua feitas por astrônomos amadores ao redor do mundo e apresenta interpretações e discussões técnicas sobre as imagens é muito difícil realmente conseguir uma foto publicada como helipode porque a competição é bastante acigada né tem astrônomos amadores aí no planeta inteiro querendo conquistar o helipode e também tem fotógrafos profissionais com fotos da lua feitas com caráter artístico foge um pouquinho né do nosso tipo de trabalho lá porque o nosso é mais científico mas o pessoal com caráter artístico também concorre para o helipode o que aumenta mais ainda a dificuldade da premiação e também as imagens executadas por sondas tá e davos espaciais concorrentes pesadíssimos né na disputa aí pelo helipode e o vetol num curto espaço de tempo nós conseguimos aí oito helipodes eu vou mostrar para vocês aqui alguns né sendo que alguns deles foi justamente aquela cratera super fantasma e o mapa do Brasil na lua já foram duas premiações do vetol no helipode esse aqui é uma foto a imagem está um pouco escura aqui por causa da claridade já atrapalha um pouquinho a gente ver né mas aqui ó é a borda do mar Ecrísio tá que é um mar quase circular na lua próximo da borda leste com diâmetro de 638 quilômetros tá aqui ó o interior do mar tá totalmente às escuras porque a luz do sol tá pegando muito rasante aqui então a gente vê só uma um pequeno anel aqui ó na entrada do mar Ecrísio iluminando o anel de algumas crateras que estão posicionadas dentro do mar Ecrísio né e a projeção de da sombra de algumas montanhas também aqui pra dentro do mar Ecrísio foi isso aqui que chamou a atenção do Chuck Wood pra premiar essa foto do vetol aqui ó nós temos uma cratera aqui essa aqui é a cratera Próculos tá bem próxima do mar Ecrísio é uma cratera recente jovem que ela como a maioria das crateras recentes tem raios brilhantes mas que só são observados quando a lua está cheia ou próxima de cheia em condições de iluminação baixas da luz solar nós enxergamos a cratera mas não enxergamos os raios brilhantes é se me ajuda a controlar o tempo tá porque Oi Falsa 40 Bem essa aqui é uma outra foto do vetol que foi premiada também no helipode em outubro do ano passado que é a cratera Picolomini essa cratera aqui ó essa foto também chamou a atenção porque ela mostrou dado ao baixo ângulo de iluminação solar a gente conseguiu captar algumas ranhuras aqui de difícil observação a superfície lunar a superfície lunar vocês estão vendo outra ranhura aqui ó tem mais uma aqui e mais outra aqui ó né a superfície lunar além das crateras possui também os mares que são planícies inundadas por lava possui montanhas cordilheiras né e possui também essas ranhuras nós chamamos de rílios tá r i l e s no plural deixa eu ver se eu não passei não essa aqui é outra foto também que saiu no helipode né que representa a lua cheia quando ela está aqui mais próxima da terra que é o perigeu e aqui quando ela está mais afastada que ela não está totalmente cheia não né quase cheia quando ela está no apogeu mais longe da terra porque a óptima da lua é circular então tem momentos que ela está mais próxima da terra momentos que ela está mais afastada e essa diferença de tamanho aparente é óbvio né ela chega a 14% é bem significativo porque a óptima da lua é bem elíptica tá foge bastante do círculo né e nós podemos observar também nessa foto aqui da lua cheia o marecrision que eu mostrei para vocês naquela foto aí ele aqui ó ele é bem circular não é e aquela cratera que eu mostrei para vocês próculos que tem um raio brilhante olha ela aqui ó vocês estão vendo raios brilhantes partindo dela ó num sentido no outro sentido não é quando a lua está cheia a gente consegue observar esses raios brilhantes quando a luz do sol está pegando rasante eles deixam de ser visíveis por causa do efeito de luminescência nós temos também aqui a famosa cratera taico quase na borda sul da lua aqui está o norte lunar aqui está o sul a cratera taico está aqui ela possui vários raios brilhantes né raios brilhantes e as crateras mais jovens possuem esta característica com o passar dos milhões e milhões de anos essas raios brilhantes vão se apagando então também no caso de taico nós só conseguimos ver essas raios brilhantes na proximidade da lua cheia quando a luz solar está incidindo bem de cima no ângulo quase reto com a superfície lunar essas áreas escuras aqui são os mares lunares são as planícies que foram inundadas pela lava as regiões mais claras são as regiões montanhosas da lua que são também crivadas de crateras vamos ver se amanhã a gente consegue que São Pedro dá uma mãozinha para a gente abre o tempo para a gente fazer uma observação telescópica da lua se não conseguirmos aí a gente mostra algumas imagens da lua através da internet pelo website do Vetol agora eu vou mostrar aqui algumas fotos em destaque né todo dia conforme eu falei tem uma fotografia nova lá vocês cliquem embaixo tem lá comentários sobre essa foto aí apresenta todas as características da cratera ou da formação que está sendo mostrada detalhes diâmetro de crateras formações próximas todas as informações coordenadas selenográficas esta foto aqui ó é do lacos mortis que é lacos é como se fosse um mar um pouquinho menor então é essa formação aqui ó vocês estão vendo que estão inundados por lava e no centro dessa formação quase no centro tem essa cratera aqui ó que é a cratera Burg possui 41 quilômetros de diâmetro ela é uma cratera muito bonita uma formação interessante possui também um pico central bem destacado não é tem crateras maiores como por exemplo aqui ó eudóxios e aristóteles que são crateras maiores que Burg mas o pico central é muito pouco destacado vocês estão vendo aqui ó muito pequenininha a montanha central nessa fotografia a gente também pode ver uma beiradinha do mapa do Brasil na lua ele está aqui ó só com a parte norte aqui do mapa do Brasil Brasília aqui ó né aqui está a região sul né região sudeste aqui região norte aqui né só comeu lá o norte do Brasil outra foto em destaque da cratera posidônios essa cratera bonita aqui ela tem essa parte aqui do anel um pouco mais elevado porque está numa região mais montanhosa aqui parte do anel foi derrubado pela pressão da lava quando parcialmente inundou o interior da cratera posidônios né 99 km de diâmetro uma cratera bem grande e ela possui no interior dela algumas ranhuras aqui ó vocês estão vendo aqui e apenas com o instrumento de grande precisão a gente consegue observar esses detalhes menores agora nada que não esteja repito ao alcance de qualquer pessoa qualquer um pode comprar um telescópio desse aí ó né mandar importar chega fácil né o custo não é assim tão exorbitante qualquer pessoa pode adquirir um telescópio e fazer observações desse porte com este detalhe tirar fotografias mandar publicar no helipode tá aqui outra foto em destaque dessa vez da cratera Plato aquela que eu mostrei lá naquela carinha lá do website nosso né que era a foto em destaque do dia que eu tirei a imagem para colocar na apresentação Plato tem 104 km de diâmetro é uma das crateras também mais famosas da lua o interior dela é totalmente inundado por lava e bem plano planinho planinho e ele tem uma coloração um pouco mais escura que a região circundante porque justamente foi inundado por lava basáltica a gente vê perfeitamente aqui o contorno né do anel da borda da cratera ela tem também algumas craterletas minúsculas no interior dela que não aparecem nessa imagem porque aqui a luz do sol está pegando bem rasante tanto que a maior parte do interior da cratera aqui está escuro né a gente vê aqui por exemplo essa cratera aqui ó a gente só enxerga a parte do anelzinho dela iluminado pelo sol né essa montanha aqui ó olha aqui a projeção da sombra na superfície do mar né as crateras maiores né como a borda é bem mais elevada que a área circundante é de visualização bem mais fácil essa cratera aqui por exemplo ó ela foi um pouco suplantada a borda dela pela lava né então a borda não é assim tão destacada quanto de outras aqui nós vemos um vale no lava esse aqui é o vales alpes na região montanhosa da lua próxima ao polo sul aqui é o mar imbrium aqui é o mar frigores tá o norte tá lá pra cima e a gente vê também aqui uma ranhura tá que é a ranhura plato tá a gente chama de rima rima plato as ranhuras a gente chama de rima tá e um conjunto de ranhuras a gente chama de rima aqui a gente vê vários picos também na superfície do mar né esse aqui é Mons Pico chega a me parece que quase 3 quilômetros de altitude em relação à superfície do mar tá e nós temos aqui também uma cratera fantasma pouco conhecida uma cratera grande com 115 quilômetros de diâmetro é a cratera ancient newton tá é nós vemos apenas uma pequena parte aqui ó do bordo da cratera todo o restante foi soterrado pela lava só realmente é uma visão bem acurada né um conhecimento de superfície lunar sabe que isso aqui é uma cratera que foi suplantada pela lava por isso é de difícil observação né a diferença é muito grande enquanto o plato é perfeitamente visível né se eu não falasse que tinha uma cratera aqui ninguém ia saber né mais uma foto em destaque dessa vez de uma cratera bem pequena em contraste com a cratera plato que tem 104 quilômetros de diâmetro essa aqui é uma cratera importante para nós no Brasil cratera santos dumont ela está posicionada aqui ó vocês estão vendo ó no centro desse círculo aqui ó não é o círculo não ela está aqui ó estão vendo ela tem apenas 8 quilômetros de diâmetro cratera santos dumont nós conseguimos esta boa fotografia né com boa resolução aqui tem ela numa imagem um pouco mais aproximada aqui ó né ela está na borda dos montes apeninos que é essa cadeia montanhosa aqui ó bem próxima da área de pouso da apolo 15 a apolo 15 pousou aqui ó tá próxima também da área de pouso de algumas sondas soviéticas a luna 2 pousou aqui onde está essa cruzinha não é nós temos aqui outras crateras destacadas de grande diâmetro arquimedes autólicos arístilos timôsteres aqui a gente tem também ó uma ranhura tá próximo aqui da área de pouso da apolo 15 tem outra que segue aqui que é a ranhura radley que os astronautas da apolo 15 chegaram na borda dessa ranhura pra analisar tirar fotografias né aqui é uma parte do mar ímbrio e aqui a gente já está entrando no mar serenitats aqui a cadeia dos montes apeninos e do lado de cá a cadeia dos montes cálcasos aqui tem uma montanha grande aqui ó mons piton aqui aparece uma craterazinha que eu mostrei na foto anterior cratera cassine que parte dela que é o anelzinho do mar aqui ó tá pouco destacado e na parte mais montanhosa o anel é um pouco mais destacado tá essa aqui é uma foto bem interessante e difícil de ser captada porque é uma série de crateras muito pequenas nós chamamos de família liné tá a cratera liné é essa aqui ó ela tem um anelzinho brilhante em torno dela por causa do material é uma cratera também recente não é e o que chama atenção são as minúsculas crateras quase em alinhamento perfeito que nós chamamos de família liné liné A com 4 km de diâmetro liné B 5 km de diâmetro liné F também 5 km liné H com apenas 3 km de diâmetro e liné G com 5 km de diâmetro é difícil conseguir essa fotografia por causa do tamanho muito pequeno dessas crateras tá e vocês vão reparar também nessa foto que a família liné tá bem próximo da foto anterior mostrando a cratera Santos Dumont né vocês lembram que eu mostrei pra vocês aqui ó cratera Cassini né tá lá na foto anterior Mons Piton Aristilus Autólicos e olha Santos Dumont aqui na beiradinha essa aqui é a cratera Santos Dumont ok mais uma foto em destaque essa é a última né mas lá no site do Vetol vocês tem foto em destaque à vontade porque além da foto em destaque do dia vocês podem acessar todas as fotos anteriores além de ver outras informações a respeito de outros assuntos curiosidades sobre a lua é assuntos técnicos por exemplo sobre o sistema solar sobre os planetas tudo isso vocês vão encontrar lá essa foto aí registrou três crateras também muito pequenininhas que receberam o nome dos astronautas da missão Apolo 11 né tem um tributo a missão Apolo 11 normalmente não é permitido a gente colocar nome de acidentes lunares a pessoas vivas tá mas abriu-se uma exceção para fazer esse tributo aos astronautas que colocaram o pé na lua pela primeira vez né Neil Armstrong essa craterinha aqui ó com 4,6 quilômetros de diâmetro Aldrin 3,4 quilômetros de diâmetro e a menorzinha Collins astronauta Michael Collins 2,4 quilômetros de diâmetro uma foto de difícil de ser captada aqui tá o mar da tranquilidade né mar tranquilitatis aqui nós temos a cratera Arago relativamente próxima mas pra quem observa de longe né os astronautas da posição onde eles desceram aqui nessa cruz né pra eles chegarem aqui na cratera Arago muito difícil porque a distância muito longa mesmo porque a Apolo 11 não levou o Gip Lunar o Gip Lunar foi só nas últimas missões não é e nós temos também publicado no meio internacional principalmente nessa revista que chama Maitland Mercury Weekend Magazine que é do colunista radialista e astrônomo que saiu errado australiano Cole Mabry né ele traz vários artigos falando sobre comentários e fotos do vetol nesse artigo aqui dessa revista publicado ele fala justamente da descoberta do mapa do Brasil na lua não é e vocês lendo a reportagem está aqui a citação do vasto lentino observatório lunar tá eles publicaram me parece que foram cinco ou seis artigos contendo imagens e comentários do vetol e nós ficamos satisfeitos porque a repercussão tá sendo boa apesar do nosso observatório ser de pequeno porte não é mas isso também é uma coisa animadora porque nós também podemos passar pra vocês essa animação que a lua tá ao acesso de qualquer um de vocês basta comprar às vezes com um instrumento de pequeno porte já é suficiente pra gente fazer observações da superfície lunar fazer um reconhecimento às vezes até tirar fotografia com uma câmera comum mesmo basta posicionar ali no foco da ocular onde a gente observa na vez da gente observar a gente vai lá põe a máquina fotográfica posicionada direitinho no ângulo certo e tira a fotografia da imagem do telescópio e posteriormente a pessoa se interessando pode comprar um instrumento de maior porte montar um observatório e fazer trabalhos científicos aí de cunho internacional tá o nosso tempo tá quase se esgotando eu vou abrir o tempo pra perguntas e vou também convidar vocês pra amanhã a partir das 21h30 até as 23h se o tempo obviamente permitir a gente fazer uma observação lunar tem um telescópio aí do professor Sérgio esse telescópio dele inclusive foi adquirido por um amigo nosso lá de Belo Horizonte que é o Bernardo Riedel fabricante de telescópios telescópios de qualidade razoável vamos agradecer ao João então obrigado pela pela apresentação é um trabalho muito legal isso aí né e feito dentro de uma cidade né alguém tem alguma pergunta pra fazer pra ele a gente vai colocar o site do VTOL aqui pra gente dar uma navegadinha sim boa noite alô alô tá ouvindo então é que eu queria perguntar sobre eu queria perguntar aqui os registros dos impactos da Lua né são sempre redondinhos os circulares né que refletem assim o impacto vertical normal né não tem nenhuma cratera assim de um meteorito que cai na tangente da Lua ele tá me perguntando que eu falei que a maioria das crateras tem aquele formato circular não é ou seja parece que o impacto a maioria dos impactos é de cima né o corpo cai quase que na vertical aí ele tá me perguntando se não existem algumas crateras que são alongadas porque o impacto veio na arrasante de fato existem tá existem algumas próximas daquela cratera Taiko que eu mostrei tem uma que é a cratera Schiller é alongada e tem também impactos duplos às vezes é um impacto sobreposto ao outro então parece que é uma cratera alongada mas na realidade são dois impactos quase que no mesmo lugar com uma pequena diferença tá mas tem sim esses impactos rasantes que causam uma cratera com uma formação não circular alongada alô alô gente aí tá o website do Vetol essa ele tá aqui mostrando algumas fotos em destaque né vocês podem acessar lá galeria de imagens fotos em destaque tá o nome das crateras clica em uma delas aí ó ó aqui a gente tem acho que não sei se tá embaixo da imagem ah não tá lá em cima informações sobre esta foto quando vocês clicam lá ele abre a telinha ó lá com as informações todas a respeito desta fotografia com o nome das formações ó as coordenadas selenográficas tá essa lá é a cratera Pitágoras né aquela que tá lá em cima próximo da parte escura que a gente vê lá um pico central destacado e traz informações sobre as características principais do objeto que tá sendo focado na foto em destaque nós estamos aqui ó hoje com 36.403 acessos em pouco tempo que o nosso website está disponível vou convidá-los a estar acessando vocês podem acessar quantas vezes quiserem né é e quer fazer uma pergunta sim eu queria fazer uma pergunta eu queria saber esse processo que vocês fazem para aquisição de imagens é é é aquele processo normal filmar depois tratar no registax e o acompanhamento é todo manual no dobsoniano é o seguinte é nós temos o clock drive né o motorzinho de acompanhamento agora nós não fazemos nenhum tratamento na imagem a gente não usa registax não usa empilhamento é apenas fotos com um frame um único clique a imagem está perfeita clique tá é como o professor Tolentino costuma dizer é a vida como ela é a lua como ela é um clique sem tratamento de imagem nada disso tá todas as imagens que vocês veem no site do vetol inclusive as fotos premiadas no elipode são fotos com apenas um frame um clique sem tratamento nenhum só só mais uma questão inclusive as fotos planetárias também mais alguém eu queria saber qual telescópio você recomenda para quem está começando a qual telescópio você recomenda para quem está começando a ver essas coisas é para quem está começando tá vocês podem adquirir apesar de que assim para não são telescópio de muita qualidade não esses que a gente compra em lojas né é em ópticas né às vezes na livraria leitura por exemplo a gente acha alguns telescópios que para quem está começando servem muito bem eu por exemplo comecei observando com um simples binóculo tá um simples binóculo fazendo reconhecimento de constelações e estrelas reconhecimento de nebulosas tá é existem alguns telescópios fáceis da gente mexer são telescópios lunetas refratoras né tem uma lente na frente um pouquinho diferente dos telescópios refletores que tem um espelho no fundo né a imagem refletida pelo espelho e numa luneta refratora a imagem ela é convertida por uma lente que fica na frente do instrumento e a gente observa atrás então com uma lunetinha refratora que você compra numa loja aí é valor aí de sei lá 300 400 reais você consegue comprar uma lunetinha para fazer observações muito interessantes a gente vê por exemplo um dos objetos mais encantadores do sistema solar planeta Saturno o verdadeiro senhor dos anéis com um telescópio pequenininho já é suficiente para você ver os anéis de Saturno tá ver muitas crateras na superfície da Lua muita mesmo tá com apenas um binóculo já é suficiente para a gente ver crateras na Lua né mais alguém então é isso aí vamos agradecer de novo ao João veio lá de Belo Horizonte obrigado e amanhã a gente vai vamos torcer aí né para o tempo não atrapalhar e a gente tentar ver alguma coisa aí com o telescópio tchau tchau